oi pessoal aqui fala pendinha então se vocês escutarem alguns barulhos é meu pai porque ele tá colocando uma luz aqui e eu queria mostrar não essa casa mansão vidrada mas sim essa casa linda que eu fiz de gomelos porque eu sou muito fã dos nenhos não sei se ficou legal isso tudo aqui eu comecei a plantar cogumelos assim comecei a plantar cogumelos aí eu plantei um ali aqui é um aqui é um aqui aqui é um aqui é esse daqui eu também como ele 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 tinha que se juntar mais eu vim e fechei aí aqui em cima tem uma piscininha aí tem essa varandinha para que eu vou lá do começo para mostrar para vocês a casa e essa coisinha tem bom aqui não era para estar aqui é porque eu fiz uns treco aí eu sei que eu tô ninguém me morte de novo aquela brincadeira que eu tava eu gosto eu tô aqui com a né eu acho que vocês já sabem com a versão 0.14.0 que é nova mas eu acho que em breve já vai eu vou lançar 0.15.0 eu como abaixei agora né tá novo eu não vou tipo se lançar rapidamente eu não vou colocar eu vou esperar um pouco porque né ó tem essa varandinha que eu fiz né bem legal não tem portinho ué na verdade era para ter sim não tá no inventário não deixa depois eu arrumo isso tá e o legal também é que agora dá para você jogar né então aí quando você dá uma de hacker né colocar tudo no baú quando vou para o survival pegar tudo do baú ficar e quando você vai para o survival com essa armadura aqui você fica com ela 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 não tipo ela não some ela fica com você e eu sou um pouquinho hacker não sei se vocês sabem ó ficou bem legalzinha que aí tem um pouquinho aí eu coloquei esses vidros e isso daqui para e aí aqui tem outra porta peraí eu tô vendo né nossa olha quanta cama joga todas ficam aqui nesse canto é um baú ui quebrei o meio que não tá eu tô enrolando não sei mas é porque é difícil né aqui tá eu vou onde que eu passo ah eu acho que vou deixar aqui 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 vai ficar fornalha e a crafting table vai ficar aqui em cima pra dar a subida aqui você tem que dar aquele parcozeira na crafting table vai ficar bem não peraí hum vai ficar aqui bom eu vou ai eu vou deixar minhas coisas aqui dentro do baú e agora eu vou pro survival o meu pai ela é minhas batinhas olayá elas eram todas minhas minhas e fritas mas você comeu 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 e eu chorei 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 folha 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 se você eu estou brincando algumas coisas aqui é porque eu vou passar pro survival então esses osso aqui vai ficar aqui isso vai ficar aqui essa poção vai ficar aqui fornalha também vai ficar aqui essa flecha e agora pra eu passar pro game pro survival eu vou fazer ué peraí ué meu deus tá tudo girando deixa eu ver uma coisa hum é o máximo ai que raiva nossa terrível sensibilidade 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 sensibilidade